Câmara, uma anteontem e outra ontem, portanto daqui pra frente eu vejo uma harmonia, vejo uma sintonia. Hoje definimos as principais pautas já para a semana que vem. Teremos medidas provisórias importantíssimas, que já serão colocadas em votação. Os projetos mais comentados e prioritários também já vão nesse mês de maio para votação em plenário. Vem uma medida provisória do governo, que eu não sei se já é do conhecimento dos senhores e das senhoras, que é sobre a regulamentação e também a tarifação das casas de apostas esportivas. Embora esse projeto já esteja aqui na casa e seja de minha autoria e do general Hamilton Mourão, o governo está mandando uma medida provisória e eu fui escolhido para ser o relator. Já vou iniciar esse trabalho conversando com todos os lados, com todos os empresários. Há no ramo pessoas interessadas em pagar impostos, não querem sonegar, só não querem licenças astronômicas abismais, como a do ministro Haddad, de 30 milhões para cada casa de aposta. Então, a nossa proposta é que haja um valor de licença de acordo com o tamanho de cada casa, ou seja, de forma proporcional. O ministro Haddad foi muito sensível, aceitou esse diálogo. Portanto, também nesse mês de maio já colocaremos esse assunto em pauta. E, por fim, a discussão da minha PEC para o fim da reeleição no Executivo, passando de quatro para cinco anos o mandato, sem o direito à reeleição a partir de 2030, se definiu nessa reunião que haverá uma discussão de debates no plenário e o nome do relator escolhido até agora é o do companheiro do MDB, o senador Eduardo Braga. Senador, sobre essa MPI das apostas, já tem uma rífota, quem vai pagar é a casa de aposta, o apostador já está adiantado essa discussão? Bom, quem tem que pagar é a casa de aposta. O apostador daqui para frente, ele precisa ficar protegido. Aqui há, eu vou aqui desabafar, apenas vou confessar, há um caso que envolve um senador da República, o ex-vice-presidente, o general Mourão. O seu neto usou o cartão de crédito dele de forma exagerada para ficar nas apostas. E a gente tem visto, no Brasil, discussões sobre resultados até da primeira divisão do futebol brasileiro no ano passado. Ao contrário do que aconteceu agora na Inglaterra, onde primeiro se proibiu a publicidade nos clubes, porque na Inglaterra apenas um time tem a publicidade dessas casas de apostas, enquanto que no Brasil, dos 20 times, 19 têm o patrocínio. Há garotos de propaganda, há jogadores de futebol que não deveriam estar fazendo essa publicidade. Então, tudo isso tem que se discutir em dois lados, mas é preciso ter regra. É preciso haver daqui para frente, não basta regulamentar, tarifar, basta estabelecer regras para que pessoas com dificuldade financeira não entrem em crise. O senador Girão citou um caso lá do Ceará, de um sujeito simples que quase suicidou, em função do apetite que dá nas pessoas que ficam vendo nos estádios de futebol só placas de publicidade dessa tal de bete, camisas de time de futebol com patrocínio de bete. Isso tem que haver, na minha opinião, um fim, um basta. Infelizmente, o governo federal concordou com a minha proposta e com a proposta do general Mourão e vai nos enviar a medida provisória. Mas essa MP vai tratar da taxação, tributação e também regulamentar a publicidade? Regulamentar a publicidade com critérios, quem pode fazer a publicidade, quem não pode, onde ela deve ser feita e onde ela não deve ser feita, para diminuir realmente essa sede de pessoas sem condições financeiras, que hoje ganham, numa semana, 120 reais e, como se fosse um cassino, acham que devem continuar jogando, 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 sem parar. Agora, não pode ferir também as casas esportivas, é preciso haver uma boa conversa, porque senão vai ocorrer o que ocorreu em Portugal. Portugal, ao querer ser radical, as casas esportivas foram para a ilegalidade e foram para o exterior. O Brasil não pode perder essa receita de forma alguma. Já uma previsão saiu de quando fez? Até o final de maio, eu tenho certeza que na terceira... Hoje é a primeira semana de maio, não? Sim. Então, é a terceira semana de maio, ela já vem para casa. Senador, uma dúvida. O governo vai enviar a MP para o Senado, que ele entra pela Câmara? É, mas vai chegar aqui para nós, né? A decisão vai ser a nossa. A última palavra vai ser a nossa, que a gente apenas saiu na frente porque não partiu da Câmara esse projeto. Partiu aqui do Senado há 46 dias, repito, do Mourão e de minha autoria. Mas quem fala vai começar esse projeto com a MP? Vai ter alguma... vai aplicar esse projeto, a MP? Como é que vai ser feita essa tramitação? Bom, o governo federal, através do ministro Haddad, ele tem ouvido as ponderações do Mourão e de minha parte. Ponderações humildes, respeitosas, mostrando o exagero do governo e o exagero das casas de apostas. Então, me parece que vai haver um bom diálogo e, havendo um bom diálogo, às vezes nem precisará de se apensar. Nós aceitaremos a medida provisória, haverá alguém apresentando aqui ou lá alguma emenda, mas a chance dela ser aprovada já nesse mês de maio, para mim, é absolutamente insofismável. Também, na terça-feira, o item 1 da pauta, não sei se vocês acompanharam ontem, eu fiz o pedido ao presidente Rodrigo Pacheco, a senadora Leira do vôlei já estava muito desanimada e, com toda a razão, ela desencantada com essa situação. São 11 destaques, afinal de contas, na Lei Geral do Esporte, que é importantíssima para o país. Mas, com essa série de destaques e com climas desfavoráveis para a votação, ontem eu preferi retirá-la da pauta. A oposição conversou comigo, Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, Magno Malta, entenderam o meu pedido a eles e fomos, de forma unânime, ao pedido ao presidente, que também foi sensato, concordou, terça-feira será o item 1 da pauta, a Lei Geral do Esporte. Por que ele está segurando essa votação? São algumas posições radicais, algumas incompreensíveis, outras a senadora Leila aceita discutir, ela disse isso ontem no plenário, ela está disposta a conversar, a discutir, ao contrário do que acontece com ela na Comissão de Segurança Pública, ontem foi muito discutida, foi muito polêmica, ali ela continua muito radical, porque ela apresentou um relatório, e o relatório que, desculpa, ela apresentou um projeto, e o relatório que veio, ele ampliou de uma forma muito radical, que não era o que a senadora Leila queria. Então, ali está difícil, ali é um jogo pesado, ali o acordo vai demorar. Agora, já esse caso da Lei Geral do Esporte, eu não tenho nenhuma dúvida que, na semana que vem, a gente fará nada mais do que a nossa obrigação, que será aprová-la. Senador, por favor, foi discutido o PDR, o saneamento, que já foi aprovado em que a gente tem que reconhecer que trabalhou pouco, e que agora a gente precisa acelerar, toda terça, quarta e quinta, a gente precisa ter mais projetos, não pode ter pauta só de dois projetos, votação simbólica, precisamos de votações nominais. Portanto, o mais importante dessa reunião é que demos um pontapé para o Senado voltar a ser protagonista e não ser casa carimbaradora. O presidente deu uma finalização, se poderia ser na próxima sessão, já, na semana que vem, esse duro, o saneamento ou não? Não, está escolhendo o relator entre hoje e amanhã, eu penso que na terça-feira já teremos o relator, faltam dois relatores nessas medidas provisórias. Esses dois serão definidos até terça-feira, agora, terça e quarta, as quatro medidas provisórias serão colocadas em votação. Sobre a CPMI, o presidente respondeu a decisão de voto e o senador Marinho? Não, hoje o senador Rogério Marinho nem comentou sobre a CPMI, ele só perguntou para mim por que eu não fui escolhido, falei que foi uma decisão do partido, eu respeito a decisão do partido, claro que, na minha opinião, deveria ser eu, pela experiência que muitos de vocês sabem que eu tenho de 45 anos de jornalismo investigativo e já participei de mais de 10 CPMI's. Mas respeito a minha colega, Ana Paula Lobato, e serei um office boy dela, um assessor para ajudá-la e daqui para frente é agora seguir a escolha dos outros partidos para a gente, de uma vez por todas, saber quando essa CPMI vai começar. Não, não, das quatro MPs faltam dois relatores, eu disse. Esses dois serão definidos entre hoje e segunda-feira. Quais são? Tem vários nomes. Então as MPs? É uma 1154, não é isso? Me ajudem aqui. Uma é 1154 e a outra é 1152. São as duas, 1152 e 1154, né? Entre hoje e... Entre hoje e eu penso que na segunda-feira cedo já teremos a definição. Ai, me desculpe agora a minha memória depois do Covid, a perda recente de memória. Vocês vão ter que me ajudar, eu só sei os dois números. E quando acabar aqui a reunião, vocês terão evidentemente os dois nomes. Eu peço desculpas, mas na minha cabeça não vem agora o nome. Obrigado a vocês, um abraço. Eu peço desculpas, mas na minha cabeça não vem agora o nome.